Boa noite galera, vamos dar um trabalhinho concluído com uma faca de avaligeiro, é uma moedinha de 5 centavos de 1969, uma bainhazinha com ouro solo, colar e costurar a mão, passador de tinta, um detalhezinho de filhote, aqui é o quebrador de arame, estilo da, geralmente esse modelo vem na língua de shimano, o cliente pediu para fazer, o cravo no arame, aqui torce a faca e quebra os arames, sangradeira na forma, um mosqueadinho no dorso, o cabo dela é madeira de maçaranduba, essa é 7 milímetros de susu, esta com 34 centímetros de lana, vamos ver se corta um pouquinho, o cabo dela é ergonômico também, a caixa da mão, não sei galera, embaixo na descrição eu vou deixar o link da página, ou do instagram para vocês acompanhar as fotos, se inscreve no canal e deixe seu like, até o próximo vídeo.